O amor chegou em mim, era noite de verão A felicidade enfim, encontrou meu coração O meu coração bateu, forte dentro do meu peito Todo mundo percebeu, que o amor pegou de jeito Amor, amor, como é bom, como é bom, faz a gente crescer Quem ama é mais feliz, amando dá pra viver E eu te quero, meu amor, tenho muito amor pra dar Não importa onde for, só quero amar Eu te quero, meu amor, tenho muito amor pra dar Não importa onde for, só quero amar O amor chegou em mim, era noite de verão A felicidade enfim, encontrou meu coração O meu coração bateu, forte dentro do meu peito Todo mundo percebeu, que o amor pegou de jeito Amor, amor, como é bom, como é bom, faz a gente crescer Quem ama é mais feliz, amando dá pra viver E eu te quero, meu amor, tenho muito amor pra dar Não importa onde for, só quero amar Eu te quero, meu amor, tenho amor pra dar Eu tenho muito amor pra dar Não importa onde for, só quero amar Eu te quero, meu amor, tenho muito amor pra dar Não importa onde for, só quero amar Amor, amigo Amor, amigo Não sei porquê Fugi de mim Sem me dizer pra onde for, cadê você Eu te procuro, mas não te vejo É muito duro, é inseguro O meu desejo É te amar É te querer Vinte e quatro horas Sem cessar meu grande amor Longe de ti Não sei sorrir Sinto Até saudade de mim Não, pra que lamentar Se o que aconteceu Era de esperar Se eu lhe dei a mão Se eu lhe dei a mão Me enganar Quanto me enganar Quanto me enganar Sem entender Que o amor não pode haver Sem compreensão A dissenção A dissenção A dissenção E de aparecer E aí está O que aconteceu O que aconteceu Você destruiu O que era seu Veja só Você entrou na minha vida Usou e abusou Fez o que quis Agora se desespera Dizendo o que é Infeliz Não Foi surpresa Pra mim Você começou Pelo fim Não me incomoda O prato De quem é ruim E assim Quem sabe Essa mágoa passada Você vem assim E de mim Dos erros Que tanto insistiu Por prazer Pra vingar Sem de mim Diz que é carente De amor Então você tem que mudar Vamos lá Se não precisa Pode me pôr Pode ser tiozinho Laraiaraiã 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 É se eu lhe dei a mão Se eu lhe dei a mão Foi por me enganar Foi por me enganar Foi por me enganar Foi sem entender Que o amor não pode haver Sem compreensão A dissenção Deve aparecer E aí está O que aconteceu Você destruiu O que era seu Eu já sou Você entrou na minha vida Usou Abusou Fez o que quis E agora se desespera Dizendo o que é Infeliz não Foi surpresa pra mim Você começou pelo fim Não me comove o pranto De quem é ruim E assim Quem sabe Essa mágoa passada Você venha assim Retinir Dos erros Que tanto insistiu Por prazer Pra brigar-se de mim Só diz que é carente de amor Então você tem que mudar Vamos lá Se não precisa Pode me procurar Procura Se precisa Pode me procurar Procura Se precisa Pode me procurar Não foi falta de amor Para tudo acabar O que você propôs O que você propôs Eu não puse aceitar Os seus desenganos E conversas fiadas Você feriu meu coração Meu coração Não foi falta de amor Não foi falta de amor Não foi falta de amor Para tudo acabar Eu não sei Você foi falta de amor Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei E eu não sei Você fez Não aguento mais essa loucura E além do mais, a culpa é sua Chega, vai embora, se dispersa de mim O nosso amor chegou ao fim Não venha me condenar, se essa foi a solução mais tarde Vai me dar ação, chega, chega, chega Chega, vai embora, se dispersa de mim O nosso amor chegou ao fim Não venha me condenar, se essa foi a solução mais tarde Vai me dar ação É, mais tarde Vai me dar ação Mais tarde Vai me dar ação Você foi o meu amor maior Melhor, o amor de não se esquecer E não há explicação Melhor, foi um sonho que eu quis Pior, pra ser feliz Mas virou a minha dor Pior, que é da dura de si Que, de repente o amor Menor, se chegou bem devagar E tomou o seu lugar E tomou o seu lugar Eu de repente o seu lugar Você foi o meu amor maior Me dá ação Eu de repente o meu amor Que ser, e não há explicação Melhor, foi o sonho que eu quis Real pra ser feliz, mas virou a minha dor Pior, queda dura de ser Que, de repente um amor menor Se chegou bem devagar E tomou o seu dano Certa linhas tortas fazem ver E a gente aprende assim O que é o sofrer E quem só vê razão Na proporção Pede por querer Não vê coração Você foi pra mim Uma lição Que tanto fez voer E eu sei de cor Se mal o bem te faz Mas eu não quero ser Tantas você fez Que acabou de vez Com o meu amor maior Lá, 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 Eu disse a você que eu tinha um amor Quem foi que mudou você me desejar? Também adorei o que você gostou A gente podia até continuar Mas só que você só me quer pra você Só com você eu não posso ficar Porque minha outra metade na certa vai me procurar Eu disse a você que eu tinha um amor Quem foi que mudou você me desejar? Também adorei o que você gostou A gente podia até continuar Mas só que você só me quer pra você Só com você eu não posso ficar Porque minha outra metade na certa vai me procurar Pois esse amor Fez história no meu coração De macio foi ganha no chão O tesouro de não se perder E vem você Com esse corpo quente de vulcão Esse beijo doce tentação Esse abuso de poder Você não pode me crucificar E por favor não me faça escolher Eu tenho medo danado de te perder Você não pode me crucificar E por favor não me faça escolher Eu tenho medo danado de te perder E por favor eu tenho medo danado de te impedir Fluor de abandonamento E por favor nós vamos sofrer Nem ser pro amanhã Pelos braços do sol Nossos medos e receios Se exume em paz Se saciar no mel Temos muito mais Se refletir no azul do céu Quando fazemos amor O desejo e a humor O suor a fumozura Uma límpida mistura De amor O sonho vem pra boca Que soa natural Fortalece o seio de brigarmos Até o final Sentimos que então valeu 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 Valeu, 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 valeu Valeu, 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 valeu Eu estou além da imaginação No céu de cor, em forma de canção Pra beber, me afogar Em frente ao mar, espera um luar Tento buscar, a onda se desfez E me fez retornar Vem, que eu não perdi de vista Quando a gente tem pra dar É a mais ou menos tudo isso Juro Quando a gente se encontra Mostrando do que sinto Não me dou Te amar, viu? Só você me faz pensar Que estou no paraíso tão lindo Eu estou além da imaginação No céu de cor, em forma de canção Pra beber, me afogar Em frente ao mar, espera um luar Tento buscar, a onda se desfez Que eu não perdi de vista Quanto a gente tem pra dar É mais ou menos tudo isso Juro Quando a gente se encontra Mostrando do que sinto Não me dou Te amar, viu? Só você me faz pensar Que estou no paraíso Tão lindo Te amar, viu? Só você me faz pensar Que estou no paraíso Tão lindo Deixa Deixa Eu aprendi a perdoar você Mesmo com o peito ferido Jamais me dei como vencido Tenho passado pra olhar Lembra Como era lindo Nosso amanhecer Falar de amor nem é preciso Quando se tem um paraíso Aprendi Aprendi Do sofrimento nasci o perdão Eu sou o escravo Do teu coração A gente nunca se entregou em vão Isso não Quero ver Vai ser difícil A gente se esquecer E sei que você nunca vai perder Esse amor não te deixa Eu aprendi a perdoar Eu aprendi a perdoar você Mesmo com o peito Mesmo com o peito ferido Jamais me dei Jamais me dei como vencido Tenho passado pra lembrar 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 Como era lindo Nosso amanhecer Falar de amor É preciso Como se tem um paraíso Aprendi Do sofrimento Do sofrimento nasci o perdão E eu sou o escravo Do teu coração A gente nunca se entregou em vão Isso não Quero ver Vai ser difícil A gente se esquecer Sei que você nunca vai perder Esse amor que não te deixa Eu aprendi a perdoar você Eu aprendi a perdoar você A gente nunca vai perder O cheiro do teu perfume É cheio de uma saudade Louca vontade de te ver Mas não vou te procurar Acho que não adianta Correr atrás desse amor Se já ou perdi de vista Não achei rasta nem pista Somente o tempo irá encontrar Eu acho que não adianta Correr atrás desse amor Quem dera eu estivesse perto Desse meu olhar Meu sonhar Meu viver O cheiro em outra pessoa E meu pensamento em você É impossível te esquecer Te esquecer Se for pra me deixar Não deixe por favor Eu vou sofrer demais Eu vou morrer de amor Não posso resistir Meu lugar Amante e amigo Deu só meu abrigo Meu jeito bandido Posso mudar Posso mudar Me faço verdade Me faço verdade Meu amor E meu guia E meu guia E quanto ensinava Aprendia Todas as formas de amar Todas as formas de amar Que a primeira estrela Que a primeira estrela do céu Só então foi que eu pude enxergar Que a primeira estrela do céu Estava em casa e eu podia tocar Se eu te magoei Se eu te magoei amor Perdoa meu amor Se eu te magoei amor Perdoa meu amor Um dia eu saí Um dia eu saí Pus o pé Nessa estrada Meu coração Foi meu guia Enquanto ensinava Aprendia Todas as formas de amar Eu vivi de aventura E perdi Foi tanto tempo Quando eu pensei Que podia Mas sem era paixão Nem sabia Quando eu cansei Foi morar Na primeira estrela do céu Só então foi que eu pude enxergar Que a primeira estrela do céu Estava em casa e eu podia tocar Sente o magoei amor Ah, perdoa meu amor Ah, perdoa meu amor Ah, perdoa meu amor Perdoa meu amor Se eu te magoei, amor Apague a luz Deita ao meu lado Vem me ser tuz Não é pecado Não tenha medo Toma o cuidado Fazer amor É tão gostoso, apaixonado Apaga a luz Na intimidade O amor conduz Quando é verdade Faz do meu sonho Realidade E meu amor Apaga a luz Fique à vontade Me abraça, me beija, me ama Adoro sentir teu carinho Me pega, me arranha na cama Me chama de amor com jeitinho Me leva pro céu, é gostoso Na mais atente emoção Apague a luz do desejo Acesa no meu coração Me leva pro céu, é gostoso Me leva pro céu, é gostoso Adoro sentir seu carinho Me pega, me arranha na cama Me chama de amor com jeitinho Me chama de amor Me leva pro céu, é gostoso Não mais atente emoção Não mais atente emoção Desse jeito é difícil viver Desse jeito é difícil viver Quero uma chance Seja a minha nascente Seja a minha rede Quero me deitar pra sempre E morrer de amor com você E morrer de amor E morrer de amor com você E morrer de amor com você E morrer de amor com você E morrer de amor Nosso amor eu sei Que ainda pode ser Aquele que a gente tanto quis pro coração Preciso te dizer Que nunca te esqueci E que ser feliz pra sempre não é ilusão Meu segredo pra você Eu já contei É Sofrei também Sem ter você não posso mais Amor que a força Assim não pode ser O pai Meu bem não tem porquê Vivemos desse jeito Seu amor entre nós É um grito dentro do meu peito Não dá pra entender Por que tanto engano Estou de volta 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 Na primeira vez que ouvi você Eu não sabia que pra nós O amor iria acontecer Só senti o calor da tua voz Teu sorriso veio me dizer Coisas que eu nem percebi Mas sozinho no meu quarto Tua imagem na parede Surgiu como um videoclipe Eu não posso conter Meu coração Senti uma vontade de te amar Em te ver mais uma vez Nem sei porquê Talvez seja essa Eterna solidão O que faz eu te querer Só consigo entender Que você iluminou Meu coração Só quero ter Você Pra mim Nosso carinho Mas será assim Vou te mostrar O amor me fez Quando eu te ver Pela segunda vez Só quero ter Você Pra mim Nosso carinho Mas será assim Vou te mostrar Eu sou aventureiro E você não merece Isso Eu Tô comprometido Em me amar Jamais Aliás Eu tenho medo De sofrer Antes que chegue A tarde Então vamos Parar com isso Não Não tem outro jeito Já que está Ficando certo É Quando um não quer Dois nunca Forma um casal Eu tô mal Só de pensar Que vai doer Antes que seja Tarde Então vamos Parar com isso Eu Nem se faz De conta Meu coração Desmota Teu coração Padece Isso Me entristece Teu corpo Que é o ninho Eu só vou Sozinho Sem metade De nada Só sigo Por essa estrada É O destino é que vai Saber depois Se vamos viver só Ou pra nós dois Que o bom Deus lhe conceda Amor e paz Sabe eu volte um dia Sabe eu volte um dia Mais De repente De repente deu uma vontade De te olhar Admirar Isso é o amor A gente pensa que isso tudo pode acabar Sorte ou azar Isso é o amor Ouvir uma linda canção Só para relembrar Que com você Mulher Bom é amar Que com você Mulher Bom é amar No teu rosto a imensidão O vento assoprar E sentir que a emoção Paga pelo ar Vem 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 No seu rosto a imensidão O vento assoprar O vento assoprar E sentir que a emoção Paga pelo ar Vem 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 Soprar Sentir que a emoção baila pelo ar Se você ficar chorando, eu vou-me-bora, eu vou-me-bora Se você ficar chorando, eu vou-me-bora, eu vou-me-bora Pegue um lente seco, se você ficar chorando, eu vou-me-bora Pegue um lente seco, se você ficar chorando, eu vou-me-bora Você não sabe o que é o amor, você não sabe o que é o amor É uma rosa, ainda em botão, foi moreno que ganhou seu coração É uma rosa, ainda em botão Foi moreno que roubou seu coração Mas o amor é uma loucura maravilhosa, maravilhosa O amor é uma loucura maravilhosa, maravilhosa Amor, não chora, amor dos outros, não chora Se você ficar chorando, eu vou-me-bora, eu vou-me-bora Pegue um lente seco, se você ficar chorando, eu vou-me-bora Você não sabe o que é o amor, você não sabe o que é o amor É uma rosa, ainda em botão, foi moreno que ganhou seu coração É uma rosa, ainda em botão, foi moreno que ganhou seu coração Mas o amor é uma loucura maravilhosa, maravilhosa Não chora, ainda em botão, foi moreno que ganhou seu coração Não chora, amor dos outros, não chora Não chora, ainda em botão, foi moreno que ganhou seu coração Não chora, ainda em botão, foi moreno que ganhou seu coração Não chora, ainda em botão, foi moreno que ganhou seu coração Não chora, ainda em botão, foi moreno que ganhou seu coração Não chora, ainda em botão, foi moreno que ganhou seu coração Não chora, ainda em botão, foi moreno que ganhou seu coração Não chora, ainda em botão, foi moreno que ganhou seu coração Ai, meu amor, beijo o sabor cerejeira Beijo o sabor cerejeira, beijo o sabor cereza Ai, meu amor, beijo o sabor cerejeira Beijo o sabor cerejeira, beijo o sabor cereza Ah, meu amor, o meu destino é o mundo O meu destino é o mundo O meu destino é o mundo Minha alegria, inverno e pleno verão Minha tristeza, se chama solidão, solidão E no outono, o meu amor te espera Com beijo, sabor, cereja, cereja da primavera Ah, meu amor, beijo, sabor, cerejeira Beijo, sabor, cerejeira Beijo, sabor, cereja Ah, meu amor, beijo, sabor, cerejeira Beijo, sabor, cerejeira Beijo, sabor, cereja Ah, meu amor, o meu destino é um mundo, o meu destino é um mundo, o meu destino é um todo Minha alegria, inverno e pleno verão, minha tristeza se chama solidão, solidão E no opono, o meu amor te espera, beijo, sabor, cereja, cereja da primavera Ah, meu amor, beijo, sabor, cerejeira, beijo, sabor, cerejeira, beijo, sabor, cereja Ah, meu amor, beijo, sabor, cerejeira, beijo, sabor, cerejeira Ah, meu amor, beijo, sabor, cerejeira Eu fico louco, sinto falta do carinho, que é você quem sabe dar Aquele fogo que eu sentia, eu não sabia, era você quem tava lá Parece brincadeira, eu sei, mas sinto falta do teu beijo É um sufoco que me aperta, o pescoço não consigo controlar Um arrepio, sou frio, que às vezes dá vontade de chorar A gente briga por besteira, mas aceito o teu jeito Só você e eu sem mais ninguém Só você, meu bem, meu bem, meu bem, meu bem Só você e eu sem mais ninguém Só você, meu bem, meu bem, meu bem Se eu te oferecer o mundo, a gente fica junto Meu bem, meu bem Juro que te dou de tudo, a gente segue o rumo Bem mais além Se eu te oferecer o mundo, a gente fica junto Meu bem, meu bem Juro que te dou de tudo, a gente segue o rumo Bem mais além Eu fico louco, sinto falta do carinho que a você quer saber dar Aquele fogo que eu sentia, não sabia, era você que dava lá Parece brincadeira, eu sei, mas sinto falta do seu beijo É um sufoco que me aperta o pescoço, não consigo controlar Um arrepio, um som frio que às vezes dá vontade de chorar A gente briga por besteira, mas aceita o outro jeito Só você e eu, sem mais ninguém Só você, meu bem, meu bem, meu bem, meu bem Só você e eu, sem mais ninguém Só você, meu bem, meu bem, meu bem, meu bem Se eu te oferecer o mundo, a gente fica junto Meu bem, meu bem, juro que te dou de tudo A gente segue o rumo, bem mais além Se eu te oferecer no mundo a gente fica junto Meu bem, meu bem, se eu te dou de tudo a gente segue o rumo, bem mais além Se eu te oferecer no mundo a gente fica junto Meu bem, meu bem, juro que te dou de tudo a gente segue o rumo, bem mais além Ficou louco, sinto a falta do carinho, que é você quem sabe dar Sei que será bem melhor, a gente abrir Só tá rolando estresse agora, entre nós dois Tanto ciúme destruindo nosso amor, foi tão difícil tomar a decisão Porque no fundo eu gosto muito de você, mas na verdade eu vou te fazer sofrer Não vou mudar, da madrugada eu sou, não vai rolar Fingir não é pra mim, eu não vou largar Rapaziada, é essa parada aí Quando quiser me procurar, já tô, é só você telefonar Que eu vou, mas só não pode viajar Se liga que é sem compromisso e não vai misturar Quando quiser me procurar, já tô, é só você telefonar Que eu vou, mas só não pode viajar Se liga que é sem compromisso e não vai misturar Eu sei que será bem melhor A gente abrir Só tá rolando estresse agora, entre nós dois Tanto ciúme destruindo nosso amor Foi tão difícil tomar a decisão Porque no fundo eu gosto, gosto muito de você Mas na verdade eu vou te fazer sofrer Não vou mudar, da madrugada eu sou, não vai rolar Fingir não é pra mim, eu não vou largar O grupo Okawa, e é essa parada aí Quando quiser me procurar, já tô, é só você telefonar Que eu vou, só não pode viajar Se liga que é sem compromisso e não vai misturar Quando quiser me procurar, já tô, é só você telefonar Que eu vou, mas só não pode viajar Se liga que é sem compromisso e não vai misturar Quando quiser me procurar, já tô, é só você telefonar Que eu vou, mas só não pode viajar Se liga que é sem compromisso e não vai misturar Se liga que é sem compromisso e não vem embaixar Se liga que é sem compromisso e não vai misturar Oi amor, sou eu Tô ligando a essa hora porque a lua apareceu Me trazendo um brilho de felicidade Se escondeu Me dizendo que eu pertenço a você Pode acreditar Essa vez vou me entregar De corpo inteiro Me apaixonar E viver o sentimento verdadeiro Quero amar E ficar eternamente ao lado teu Até de madrugada Até de madrugada Eu peço Em você Senhora marcada Eu ligo Pra dizer Oi amor Oi amor, sou eu Eu digo Oi amor Oi amor, sou eu Oi amor, sou eu Oi amor, sou eu Amor, sou eu Eu digo Oi amor Oi amor, sou eu Oi amor, sou eu Tô ligando essa hora porque a lua apareceu Me trazendo um brilho de felicidade Se escondeu Me dizendo que eu pertenço a você Pode acreditar Essa vez vou me entregar De corpo inteiro Me apaixonar E viver o sentimento verdadeiro Quero amar E ficar eternamente ao lado teu Até de madrugada Eu penso Em você Mas senhora marcada Te ligo Pra dizer Até de madrugada Vamos nós Até de madrugada Eu penso Eu penso Em você Mas eu só penso Em você E eu Será marcada Eu Pra quê? Pra dizer Oi amor, sou eu Sou eu Oi amor, sou eu Oi amor, sou eu Oi amor, sou eu Sou eu Sou eu Oi amor, sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Ela é um perigo, não tem juízo, não nega fogo, é te bater de frente Levadinha, assanhadinha, tem um talento natural que deixa a chapa quente Os cara de malvada é muito bem falada, diz que é muita areia pra quem tem caminhãozinho Uma pimenta ardente é um caldo fervente, queima a boca diz que não sabe comer quentinho Ela pega geral, ela pega geral, ela pega geral, ela pega geral Ela pega geral, ela pega geral, ela pega geral, ela pega geral E foi maníaca, ela só quer se dar, que pintar já é, toda hora quer Ninguém consegue acalmar o furacão dessa mulher E foi maníaca, ela só quer se dar, que pintar já é, toda hora quer Ninguém consegue acalmar o furacão dessa mulher Ela é o perigo, não tem juízo, nega o povo, é se bater de frente Levadinha, sentinha, tem o talento natural que deixa o sapa quente Os caras de malvada, muito bem falada, diz que muita areia pra quem tem caminhãozinho Uma pimenta veste, um caldo fervente, queima a boca de quem não sabe comer quentinho Ela pega geral, ela pega geral, ela pega geral Ela pega geral, quer ouvir, quer ouvir Ela pega geral, ela pega geral Ela pega geral, ela pega geral Oba, que fuma niaca, ela só quer se dar Que pintar já é, toda hora quer Ninguém consegue acalmar o furacão dessa mulher Que mulher, compadre? Que fuma niaca, ela só quer se dar Que pintar já é, toda hora quer Ninguém consegue acalmar o furacão dessa mulher Que fuma niaca, ela só quer se dar Que pintar já é, toda hora quer Ninguém consegue acalmar o furacão dessa mulher Que fuma niaca, ela só quer se dar Que pintar já é, toda hora quer Ninguém consegue acalmar o furacão dessa mulher Que fuma niaca, ela só quer se dar Que fuma niaca, ela só quer se dar Faz tempo que eu não sei onde você está Mas você sabe onde me encontrar Será que ainda se lembra da nossa canção? Será que ainda arde a chamada paixão? Eu quero ver de novo a longe no seu olhar Pra você nunca mais achar que me perdeu O amor voltar de novo a nos visitar Melhor deixar pra trás o que aconteceu Vem dizer que me ama Assim como eu Me livrei de outros beijos Guardei meus desejos Um sonho de amor Amor, a vida nos dá Seja como for Amor, vamos sonhar Amor, vamos sonhar Amor, vamos sonhar Amor, a vida nos dá Amor, a vida nos dá Seja como for Amor, vamos sonhar Amor, vamos sonhar Amor, vamos sonhar Amor, a vida nos dá E saí meu samba Um ano inteiro Comprei surdo e tamborim Gastei tudo em fantasia Era tudo o que eu queria E ela jurou Se lá pra mim Minha escolha estava tão bonita Era tudo o que eu queria Em retalho de cetim Eu dormi o ano inteiro E ela jurou Se lá pra mim Chegou o carnaval E ela não desfilou E eu chorei Na avenida eu chorei Não pensei que mentira A cabrocha que eu tava tão bonita A cabrocha que eu tava tão bonita Mas chegou Chegou o carnaval E ela não desfilou Eu chorei Eu chorei Na avenida eu chorei Chorei, chorei Não pensei que mentira A cabrocha que eu tava tão bonita Mago a curtida sempre traz A dor Fazendo sentir O gosto amargo do fel Tamanho de ilusão E eu pensar que seria a raiz Mas Quem espera alcançar Pode confiar A bondade sairá espiada Trazendo o meretivo da dor E nascer um amor de raiz E nascer um amor de raiz Com certeza serei Feliz Mas Quem espera alcançar Pode confiar A bondade sairá espiada Trazendo o meretivo da dor Nascer um amor de raiz Com certeza serei Feliz Com certeza serei Feliz Com certeza serei Feliz Na vida bandida Que me traz Tristeza Tristeza Tirou de mim toda beleza E acreditando Eu já não sei mais o que é o amor Tamanho de ilusão A gente se dá Se entrega em troca Espera receber Amor, pena que você não valeu pra sonhar Náfragou tudo bem sem nada, não foi tempo perdido de amar Com certeza vou encontrar alguém que me diga te amo Sincero amor eu declamo, sei que outra vida é seu lugar E assim me fazer pegar e cortar O mal pelas, o que mais quero é alguém que me faça feliz O que mais quero é alguém que me faça feliz O que mais quero é alguém que me faça feliz Quer frequentar todo o pagode de segunda a sexta? Não vou deixar você viver pra lá e pra cá Volta comigo ou leva a vida de solteira Se tá me querendo, tu não faz cara feia Se tá me entendendo, eu não tô de bobeira Eu conheço a noite, já cansei de zoar Vou te dizer, você vai ter que entender o que Sabe que comigo não vai dar pra ser Acho que vou ficar no seu lugar, não vê Já tá na hora de mudar você Não vê, por quê? Sabe que comigo não vai dar pra ser Acho que vou ficar no seu lugar, não vê Já tá na hora de mudar você Quer frequentar todo o pagode de segunda a sexta? Não vou deixar você viver pra lá e pra cá Volta comigo ou leva a vida de solteira Se tá me entendendo, tu não faz cara feia Se tá me querendo, eu não tô de bobeira Eu conheço a noite, já cansei de zoar Vou te dizer, você vai ter que entender Sabe que comigo não vai dar pra ser Acho que vou ficar no seu lugar, não vê Já tá na hora de mudar você Não vê, por quê? Sabe que comigo não vai dar pra ser Vou ficar no seu lugar, não vê Já tá na hora de mudar você Não vê Quer frequentar todo o pagode de segunda É de segunda a sexta Não vou deixar você viver pra lá e pra cá Eu tô brincando na vida de solteira Se tá me entendendo, tu não faz cara feia Se tá me querendo, eu não tô de bobeira Eu nasci na noite, já cansei de zoar Vou te dizer, você vai ter que entender Sabe que comigo não vai dar pra ser Sabe que comigo não vai dar pra ser Acho que vou ficar no seu lugar, não vê Já tá na hora de mudar você Não vê Quer frequentar todo o pagode de segunda Verão chegou, você é o amor da minha vida Você é o amor da minha vida Amor escuta só por um momento Mas não desligue o telefone ainda Preciso te provar Preciso te provar Um sentimento Amor, o seu lugar É sempre junto a mim Eu não posso deixar Tudo ficará assim, dia, verão, noite, noite e dia E você não sai do pensamento Em nosso alvo de verão chegou Quem é que não te larga, só um momento Alô, é você meu bem querer É você, minha luz Alô, que mais poderia ser É você, dona do meu viver Amor, o meu coração pediu pra você Amor, o seu lugar É sempre junto a mim Eu não posso deixar Tudo ficará assim Dia, verão, noite, a noite vira dia E você não sai do pensamento Em nosso alvo de fotografiar Quem é que não te larga, só um momento Alô, é você meu bem querer É você, minha luz Alô, que mais poderia ser É você, dona do meu viver Amor, o meu coração pediu pra você Alô, é você, meu bem querer É você, meu bem querer Alô, o meu meu amor Alô, que mais poderia ser Eu não sei o lugar, só um momento É você,잖아, o meu viver Amor, e o meu coração pedi pra você voltar